Estou aqui na noite desta sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021, véspera de feriado em Anapiracalagoas, aqui na rua José Lopes da Silva, aqui bem próximo ao bairro Manoel Teles, onde o bom foi assassinado a tiros. E foi o seguinte que a vítima estava aqui na frente de um bar, quando se aproximou de duas pessoas, em um motocicleta e efetou o disparo na vítima, depois fugiu do local. O som foi assinado que chegou a vítima e se encontrava em óbito. A polícia está aqui no local já, eles acionaram o IC e o ML para os procedimentos. A motocicleta da vítima está ali, uma cinquentinha.